Esta edição do SBT Brasil começa mostrando as regras divulgadas hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para o uso de câmeras corporais por policiais de todo o país. O Ministério sugere que os estados adotem preferencialmente o modo de gravação ininterrupta, mas os governadores não são obrigados a seguir a portaria. A recomendação deixa claro que as câmeras corporais usadas pelas polícias em todo o país devem ficar ligadas o tempo todo. É um salto civilizatório no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais das pessoas, da segurança dos agentes policiais. O governo federal definiu 16 situações em que o equipamento deve ser usado. Entre elas estão buscas pessoais em veículos e residências, manifestações, controle de distúrbios e reintegrações de posse e diligências de rotina em que possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes. A forma de acionamento das câmeras também foi definida. Na prática, os estados não são obrigados a seguir as regras do Ministério, mas os que cumprirem a portaria poderão receber recursos federais para a implantação das câmeras. A portaria do governo federal aumenta a polêmica criada pelo governo de São Paulo que anunciou mudanças nas câmeras usadas pelos PMs no Estado. Os militares vão decidir na rua se gravam ou não uma ocorrência. A Defensoria Pública de São Paulo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o edital de compra e uso das novas câmeras seja revisto pelo governo paulista. O que é importante é que o Estado não atue de forma a retroceder numa proteção que já foi garantida anteriormente, no momento em que ele optou por uma política de gravação ininterrupta que já demonstrou resultados para a proteção da população, para a qualificação da produção probatória nos processos penais. Para o Fórum Nacional de Segurança Pública, as mudanças em São Paulo podem refletir da pior forma na letalidade policial e na morte de PMs. O governo tem feito modificações importantes nos mecanismos de controle, por um lado, e na própria estrutura da polícia militar, por outro lado. Isso é bastante prejudicial, porque, por um lado, isso não garante de forma alguma uma política de segurança pública melhor, inclusive, na verdade, isso coloca em questão a política de segurança pública, e, por outro lado, abriu margem para o crescimento exponencial da letalidade policial e temos visto também o crescimento da vitimização policial. O governador disse que não vê tantas diferenças em relação à portaria do Ministério da Justiça sobre o uso do equipamento. Uma coisa que a gente reparou, boa parte das gravações eram de atividades que não tinham interesse judicial. Então, no final das contas, quando você faz o registro 100% do tempo, você acaba registrando muita coisa, gastando muito espaço e gastando muito dinheiro em coisas que não vão ter nenhum tipo de repercussão. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí